Fala turminha do primeiro ano, como é que vocês estão? Tudo beleza aí? Muito bom! Primeiro quero desejar que vocês estejam todos bem aí, espero que todo mundo esteja bem, vocês, os pais de vocês, todo mundo aí que mora com vocês, tá bom? Muito bem, hoje a gente vai aprender, não sei, vocês provavelmente não estão com a apostila, mas a gente vai mostrar pra vocês aqui no vídeo, tá? Hoje o que a gente vai ver? A gente vai ver colors, some colors, tá? E vamos associar as cores com aquilo que a gente já estava vendo, que era o material escolar, tá bom? Por exemplo, aqui a gente tem algumas imagens de materiais escolares coloridos. Por exemplo, eu vou ler primeiro as cores e vocês repetem junto contigo, depois a gente vai falar a cor e o nome do material escolar, tá bom? Primeiro é pink, pink, very good. Segundo é blue, blue, very nice. Terceiro é yellow, yellow, very, very good. Depois eu tenho green, aqui é onde o tio tá passando o mouse aqui, green. Depois, red, very nice, very good, red. E por fim, orange, orange, very nice. Tá? Agora nós vamos falar o nome do material junto com a cor. Belezura? Então vamos lá. Primeiro, ó, é a pink pencil. A pink pencil. Segundo, a blue pen. A blue pen. Terceiro, a yellow book. A yellow book. O próximo, ó, a green pencil case. Depois, a red eraser. A red eraser. E por último, an orange notebook. An orange notebook. É isso aí então, tá bom? Hoje o conteúdo é só isso. Treina, assiste o vídeo várias vezes pra vocês lembrarem depois, tá bom? Treina o nome dos materiais junto com as cores, tá? Pede ajuda do papai e da mamãe. Treina junto com eles aí. Belezura? Então tá bom, turminha. O tio vai deixar um outro vídeo divertido pra vocês assistirem aí. Beleza? Continuem se cuidando, lavando bem a mãozinha, obedecendo o papai e mamãe. Nós estamos todos morrendo de saudade de vocês e da escola. Não vemos a hora de voltar pra escola. Isso vai acontecer muito em breve, tá? É só mais um tempinho e a gente já tá junto de novo. Beleza, turminha? Então é isso aí. Bye bye. See you later. See you later.